Hoje a Prefeitura de Maringá firmou uma parceria com a Universidade Estadual de um projeto que já existe, né, de levar a cidadania aos estudantes. Você que é da área de educação, antes de ser político, né, como que você analisa esse projeto? Bem antes, né? Olha, é muito bacana você levar informação para o jovem, né, aprender até a gostar desse país, é o que a gente precisa ter, amar esse país. Então, essas informações que vão chegar até eles, é muito importante para isso, conhecer o que é política, quais são as políticas públicas que envolvem os estudantes, mas como um todo, a saúde, a educação, enfim, é muito importante eles terem esse conhecimento para aprender a gostar desse país, a amar a nossa cidade, o nosso estado, enfim. Um projeto que está dando certo, né, porque já foi apresentado em 20 escolas e agora com essa extensão com a Universidade Estadual vai ganhar ainda mais força. Com certeza. Há a UEM que vai saber passar esse conhecimento e não tem nada melhor do que a UEM para fazer isso, né. Então, é muito importante essa parceria com a UEM porque é a entidade correta que vai fazer a passagem, a transposição, né, desse conhecimento lá da nossa academia para as escolas estaduais. Hoje a gente faz essa parceria com a Universidade Estadual de Maringá e, pelo projeto realizado, a UEM se inscreveu no Universidade Sem Fronteiras, que é um programa do governo do estado, e recebeu a nota máxima. Então, ela soma com a Prefeitura, juntando a OAB, o Judiciário, o Ministério Público, para levar a cidadania, né, para os nossos jovens, preparando esses adolescentes, esses jovens, para que eles sejam, não vou dizer o futuro, é o presente já, e a participação deles. É importante, cabe a nós inspirarmos e trabalharmos, eles conhecem cada vez mais os seus direitos, seus deveres também e assim a gente construa uma sociedade melhor. Ainda que não sejam, né, vamos dizer assim, parte deles, com certeza não será, né, o futuro, nos partidos, nos cargos, mas, assim, é uma representação muito importante esse projeto, porque a gente percebe, assim, que ele vai na contramão de tudo aquilo que aconteceu nesse recente período histórico em que a política foi muito demonizada, a ciência e o próprio poder público. A democracia, nós temos que comemorar que estamos num país democrático, com as liberdades de expressão, cada um tem que respeitar o pensamento diferente, e os jovens têm que ser estimulados a participar, a participar da vida pública, da vida política, participar da política não só disputando o cargo, mas participando e acompanhando os eleitos, acompanhando as decisões que são tomadas, ajudando a fiscalizar, a sugerir, e dessa forma, todos, somando, a gente constrói um mundo melhor. É um encontro muito bonito, né, a gente precisa, de fato, de mais iniciativas do poder público a incentivar a juventude a ter esse exercício da cidadania de forma crítica, de forma participativa, né, de compreender como funciona o sistema público, mas, principalmente, de compreender a importância da participação política da juventude. Então, eu fico feliz de participar de iniciativas como essa. E a sua pauta é própria essa, né, a juventude e a educação. Sim, eu trabalho muito com educação, gosto muito da pauta da educação, foi o motivo pelo qual eu comecei a fazer política, e, sobretudo, uma educação pública de qualidade, emancipadora, crítica, com debate, uma educação que, de fato, esteja preocupada com a formação integral, no sentido da integralidade do ser humano. Você é muito jovem, né, a gente sabe, a deputada eleita mais jovem do Paraná, e a gente vive um período histórico, né, em que houve muita demonização da política, da cidadania e da ciência, né. Esse é um projeto que trabalha no sentido justamente contrário, né. Qual é a mensagem central que você acredita que a gente precisa levar? A mensagem que nós precisamos levar é que a política só muda a vida das pessoas se as pessoas que querem que a vida mude façam parte da política. Então, nós precisamos dos trabalhadores, nós precisamos da juventude, precisamos das mulheres, precisamos dos negros e negras, precisamos dos LGBTs, precisamos de todos aqueles que estão na sociedade também sendo representados na política. E, de fato, essa coisa da demonização da política é, na realidade, um mecanismo de permanecer as mesmas pessoas com os mesmos interesses nesses espaços. É uma parceria entre a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado do Paraná, e, através do Governo do Estado, a nossa universidade, que é uma universidade estadual e que recebeu recursos da Universidade Sem Fronteiras, né. Além também do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas, o Nupol. Então, todos esses atores, eles se uniram justamente para que os nossos estudantes pudessem levar, através de bolsas de extensão, os estudantes que estão no ensino superior, a cidadania aos estudantes das escolas municipais. Seja de ensino básico, seja de ensino fundamental, seja de ensino médio. É muito importante que essas crianças, adolescentes, principalmente os jovens, eles se formem para a política, né. Porque a cidadania não é só votar e ser votado, como a gente estava falando. É também o exercício ao direito da não violência, do combate ao racismo, da afirmação de direitos fundamentais, a vida, moradia, segurança pública, lazer, esporte. Então, tudo isso é exercitado através da cidadania, quando a pessoa se reconhece como cidadão. E cidadania, como é um conjunto de tudo isso, é imprescindível que o jovem tenha conhecimento, porque muitas vezes ele não sabe dos próprios direitos que ele tem, que estão na Constituição. João Rios, vice-presidente da União Paranaense dos Estudantes. Como que você viu essa contribuição da Prefeitura, Governo do Estado e Universidade Estadual para levar cidadania aos jovens? Eu acho que é que o Estado, ele está fazendo o papel dele, né, de educar as nossas crianças, nossos estudantes, para cada vez criar uma juventude que coloque mais a mão na consciência e que pense mais no próximo, seja uma juventude que tenha empatia e que pense no próximo, de fato, né, na hora de ocupar o nosso espaço. Porque tudo na nossa vida é política, se a gente está na escola é política, se a gente não está na escola é política, se a gente tem saúde é política. Se nós não temos saúde é política. Então, se a gente pensar na forma em que a juventude, ela coloque a mão na consciência e veja que esse é o papel dela, é muito importante e isso é também o papel da Prefeitura, da Universidade, da escola, do Governo Estadual, Governo Federal e por aí vai. João, como estudante, qual mensagem você gostaria de deixar para os estudantes que estão participando desse projeto e o quanto tudo isso é importante para a evolução das pessoas? Cara, esse é um espaço que é inigualável, um espaço que os estudantes vão se desenvolver, um espaço que eles vão ter espaço tanto por parte da Secretaria, tanto por parte do movimento estudantil, é onde eles, de fato, vão entender qual o papel deles e onde eles vão se desenvolver ali como cidadãos e por aí em diante. Fechou? 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 Fechou?